E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World Galera, desculpa, tava afastado, tem um tempo que eu não trago o vídeo do Tubarão Porra, fiquei um pouco desanimado aí, que tava foda, compadre, não tô conseguindo subir o level aqui Aí porra, deu uma desanimada, mas a galera tá frenética no Face, não, porra, volta com o Tubarão Volta com o Tubarão, voltei, mas voltei com uma dica aqui galera, que vai me ajudar e vai ajudar vocês Gemas galera, vamos conseguir gemas e joias nesse jogo pra geral, entendeu? Geral se conectando no Face um do outro aí, e todo dia galera, vamos doar gema, entendeu? Vamos arrebentar e doar gemas aí, freneticamente, vamos voltar aqui ó galera Vamos colocar aqui, próximo aqui Detalhe é o seguinte galera, como ganhar gema nesse jogo Gema, joias, chama do jeito que vocês quiserem Tá vendo aqui ó, esse menuzinho aqui, esses três bonequinhos aqui ó, clica nele Vai abrir, olha isso galera, a galera me doou aqui ó, tem o Alan Santos, José, entendeu? Começaram a me doar aqui ó, tem um 10 joias, beleza Cliquei aqui, tem agora mais 24 joias do Guilherme, do José, novamente, olha isso ó Clicou ali Galera, é o seguinte, vamos fazer um grupo de amigos Um convida o outro pra ser amigo e vai funcionar da seguinte forma ó Vou clicar aqui no Lucas Gabriel Vai aparecer o tubarão dele ali ó, vou doar Pronto galera, 24 horas Significa o que? Você tem condições de doar 3 gemas gratuitas, não vai descontar das suas gemas que estão no inventário, entendeu? O jogo te dá esse bônus Você pode doar pra quem você quiser, várias vezes Por exemplo, tem 10 amigos, você pode doar pros 10 amigos, vai dar um total de 30 gemas E todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai arrebentar, entendeu galera? Olha ó, vou doar aqui pro Luiz Vamos lá, clicar, doar, show, olha lá, tá vendo? Vamos clicar aqui no Luca aqui ó Show, o maluco tem um megalodão Vamos no outro aqui, ui rapaz, o Lucas tá mandando paca aqui hein Outro, rapaz, olha isso moleque Os caras tão frenéticos Entendeu galera? Essa parada aí ó, vai doando aqui freneticamente pra galera Vamos ajudar a galera a conseguir gemas aí pra upar mais rápido o jogo de vocês Entendeu galera? Então, eu quero ver vocês Galera, vou voltar aqui depois da volta do ar Se liga Eu tenho 895 gemas Eu quero ver explodir pra gente conseguir juntos comprar um megalodão Galera, eu quero muito esse tubarão Porra, deixa eu botar ele lá ó Vai aparecer aí, tá um pouco lenta aqui a minha internet Eu quero ele galera Eu quero ele, eu quero chegar a 1500 gemas Infelizmente, cara, eu não sei, meu jogo tá bugado Olha lá, vou clicar no mar lá, eu não consigo botar gemas aí no meu jogo Olha isso galera, tá colocando aí ó Cobrança não suportada Impressionante isso, eu não sei o porquê dessa porra Já troquei cartão na Play Store, mas não vai de jeito nenhum Então galera, conto com a ajuda de vocês Arrebenta na doação de gemas e vamos com tudo pra cima do megalodão Galera, nosso sonho é esse, entendeu? Vou fazer uma gameplayzinha aqui rapidinho com vocês Pegando os baús de área aí ó Vamos no Pacífico aí da Islândia aí Vamos lá, vamos com tudo, entendeu galera? Cai pra dentro galera Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like Compartilha, vamos com tudo nessa série galera Vamos arrebentar aí que esse jogo é monstro Esse jogo é muito foda Cara, é muito real E tá vindo o tubarão branco Nível máximo que tá no tubarão Vamos apertar aqui, vamos ver onde tá o baúzinho Cadê? Tem um baú aqui Outro baú lá embaixo Então, vamos pegar logo aqui Tem mais um Opa, um, dois Vamos pegar logo eles ali Vamos começar ali com tudo ali galera Moleque Então galera, essa parada aí A dica é essa Vamos todo mundo um ajudar o outro Doando gemas aí Porra Ah, tava errado ali Quero equipar o meu tubarão Quero pegar o megalodon Quero ficar porra sinistrão Tubarão branco já é boladão Imagina o megalodon galera Já pegamos um baúzinho aqui Show Agora vamos buscar o outro lá Quero fazer uma gameplay não muito demorada hoje Quero fazer uma gameplay mais rapidazinha aí Entendeu? Quero trazer mais vídeos desse jogo aí Pra vocês Infelizmente é um jogo que não dá muita views No meu canal Mas tá certo Tô começando agora no No jogo Pegar esse mano aqui Vacilão aqui Muita gente não conhece esse jogo aqui Mas aí vamos que vamos Cadê? Vamos ver aqui ó Vamos buscar essa letrinha aqui No final vai que a gente preenche A porra das letras todas né galera Mas vamos lá Opa Solta a porra Show Rebenta ele Rebenta esse otário Rebenta ali Show É galera Parada tá insana Deixa eu ver se tô no lugar certo aqui da letra Ah tô 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 no lugar certo Opa Já vou morrer Será? Não malandro Por que que a vida tá acabando rapidinho Estranho né galera Vamos ver Tem que passar ali ó Ah aqui nesse parado aqui ó galera Olha isso Mas Tudo tá devagarinho Já era Não vou conseguir passar nessa parada aqui Vai dar ruim Pega esse tubarão pra salvar Porra Salvou malandro Ha 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 Moleque Sobe cara Sobe Vamos que vamos Meu turbo tá Tá estranho Meu turbo galera Por que isso? Será que eu não tô comendo porra nenhuma? Acho que é né O jogo tá difícil Tá estranho Porra Vidinha tá fraquinha Pega esse tubarãozinho aqui Vamos voltar lá pra aquela parte lá galera Então essa parada aí galera Vamos doar gemas aí freneticamente aí Pra gente ficar top no jogo Pegar o megalodon E futuramente a gente Partir pros outros Beleza galera? Então ajuda aí o tubarão Eu vou tá ajudando vocês aí também Entendeu? Tô com muitos amigos Olha lá E vou sair doando pra geral Vocês vão ver E vamos geral porra Gema diária aí Entendeu? Tem a gema do jogo Tem Essa ajuda aí que a galera pode dar aí Vai fortalecer demais Vai ficar top Não tem nada Negócio de aplicativo Né galera Vamos ficar ligado aí Que é só Doar legal Vamos ver aqui Quantos baús Já peguei dois baús Mas olha o que tá o baú Um ali Outro lá embaixo Tá faltando um Não tô achando outro cara Ué Tá bugado essa porra? Moleque Cadê? Tá vendo aí galera? Um ali Outro ali E moleque Vamos pegar aqui as letras Então ver qual é Show Pegar essa letrinha aqui Top Gosto de pegar um Caralho Os tubarões tão destruindo aqui Caralho Solta filha da puta Moleque Porra Perdi a prática Pufado Só porque eu fiquei um tempinho sem jogar Vamos lá Tem uma letrinha ali Ali embaixo Ali tem Esse biomareno né galera A gente tem que invadir ali com Com sangue cheio Mas tá foda Os tubarões tão fazendo o que quer com o tubarão aqui Que isso Vamos encher o sangue aqui Porque se consegue Pegar um cardume maneiro Isso galera Isso aí Pega esse humano aqui Show Tá difícil Tá difícil Vá de com tudo ali Febre de ouro Explode ele Porra Tá estranho isso Não explodiu eles Tô entendendo esse jogo não Esse jogo tá meio bugado Essa porra Entendeu Porra Tubarão tá fraco Tubarão tá legal Pega esse humano aqui Ih Curpadio Porra Tô mal pra caraca Galera Falta uma letrinha só Essa daí a gente vai pegar de boa Ih Malandro Tubarão tá lerdo da porra Curpadio Moleque Que que é isso hein Pega esse baleão aqui Porra Vai salvar esse baleão Se pegar ele né Porra Já sei o que que tá O meu mouse Vamos de novo galera Voltamos aqui hein galera Vamos pegar esse Submarino ali Tá estranho Não tô conseguindo pegar Cadê a porra da letra Que eu não lembro mais onde ela tá Ih Tá lá ó Pega aquele humano ali ó Ih Olha ela ali ó Agora o bichinho ficou ligeiro Pegamos as letras Vamos devagarinho Vamos esperar ele ficar gigante Hahaha Moleque Virou um monstro Destruiu o barco Destruiu a porra toda Olha isso Pega essas bombas aí Que é top Malandro Cadê Cadê Negócio Destruiu a porra toda ali Cara Vamos passar pro outro lado lá Rápido Porra Antes que perca Isso aí moleque Pega esses tubarões todos Que tem aí Caraca Moleque Que que é isso cara Destruindo a porra toda Olha isso Caraca galera Olha quanto nós já fizemos de ponto Cara Muito top Isso cara Fodástico Malandro Olha isso Cadê Pega essa bomba gigante Caraca Malandro Top Opa Opa Quase que eu bato nela ali O jogo começa a ficar difícil aqui ó galera Vamos dar um pause aqui ó Um baúzinho aqui ó Show Aperta o pause porra Cadê Baú Cadê o baú Vamos ver ó Falta um baú Tem que achar onde tá esse baú aqui Tá muito estranho O baú tá escondido cara Ou o jogo tá bugado Acho que o jogo tá bugado hein galera Tá vendo aí ó Não tá Ah Aqui ele aqui Escondidinho Porra A gente tem que voltar tudo Malandro Que isso Mas vamos lá buscar ele Vamos lá buscar aqui Aqui é tubarão Moleque Opa Essa bomba aqui é terrível Então Dinheirinho Top Outro dinheirinho Sai dessas bombas aí É o jogo começou a ficar difícil Entendeu galera Fica muito difícil Pega 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 Porra A vida vai rapidinho Bora mano Não tem jeito Não tem jeito A gente vai pegar aqui Vamos ver Tá na direção certa do baú Tá Tá indo Vamos embora Tem muito Tem muito chão ainda Malandro Até chegar lá Vamos lá galera Então essa parada aí galera Vamos ajudar aí O tubarão Vamos ajudar aí Pegar aí o Megalodon Morrer aí Vamos de novo Voltamos aqui Já voltamos em cima Dessas portas cis-humanas Que caralho Quanto malandro Que que é isso Caraca malandro Que jogo é esse Olha isso Galera Será que a gente vai conseguir Pegar o baú Antes de morrer O jogo tá apelador Legal né Olha Pega esse humano aqui Vamos ver aqui Ih malandro Tem uma febrezinha De ouro aqui Show Vamos pegar eles ali É moleque Pô Parece que eu perdi A prática galera Porra Estranho Pô Cheio de água viva Aqui malandro As piranha Aqui tá foda O tubo dele É muito fraquinho Cara Opa Opa Pegamos o baú Completamos a nossa missão Show galera Olha isso 12k de ouro Galera Muito foda Muito top Entendeu galera Então essa parada aí Cumpade Vamos Vamos ajudar aí Vamos um Porra Vamos ver o máximo de ponta Que a gente consegue aí Assim Vamos brincando aí E eu vou falando O máximo de ponta aí Galera E gemas Vamos cair pra dentro Vamos doar a gema aí Geral galera Porra Vamos em busca do megalodon Todo mundo junto aí E vai ser sinistro Pô Não destruiu Ah Destruir Porra Pensei que tinha alguma coisa Errada ali Eu não tava conseguindo destruir Eu tava destruindo Facinho ele Cara Entendeu Aí de repente Opa 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 Não Não vamos morrer agora não Tem muita coisa ainda Pega essa tartaruga aqui Pega esse humano safado Aqui Tem uma baleia Que gigante Malandro Moleque Destrói ela Será que vão bater Nosso recorde galera Olha isso cara Será que vai ter Record Ih Destrói o super marino Porra Top Malandro Ih rapaz Febre de ouro aí Cai aqui Cai aqui Vambora Porra Pegando geral ali Podia vir uma mega febre Agora que ele é top Malandro É galera Esse vídeo aí Eu voltei com tudo Voltei com tudo Não tem jeito Acho que eu vou bater o record Galera Porra Junto com vocês Vai ser massa Pega um Pega um Pega aqui Vamos lá Voltar de novo Ih Pega esse tubarãozinho ali Porra Cai no choque Já era galera Perdi Mas é isso aí galera Voltando aí Bati o recorde Galera Top demais Olha isso cara 69% Vai ser muito difícil Cara Consegui Pegar o megalodon Aqui Então galera Arrebenta aí galera Galera ajuda Porra Entrou o comercial Aí não deu Eu tive que cortar Mas vamos que vamos Tô com 896 Vamos ver se Até a semana que vem A gente consegue R$1.500 A gente vai comprar O megalodon Valeu Galera O que eu tenho Pra vocês Hoje é isso Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito Do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau